Então, pessoal, vamos lá, vamos falar dessa vitória do Grêmio, a vitória em cima da Chapecoense de 3 a 1. Era aquela vitória que a gente contabilizava, afinal de contas, era o Grêmio contra o Lanterna, um time que tem apenas uma vitória, e o Grêmio se impôs e de novo jogou bem. Temos que olhar o adversário? Sim, temos que olhar o adversário, mas finalmente o Grêmio ganha duas partidas em sequência, duas vitórias consecutivas naquele objetivo, tem mais cinco jogos agora pela frente, e esse é o objetivo do Grêmio, é seguir vencendo. No jogo de hoje, o Mancini optou por repetir a mesma escalação, só trocou o goleiro, e acho que fez bem. Acho que o Chapecó tem que ser, sim, o titular do Grêmio nesse momento, um goleiro que tem muita personalidade, se impõe na hora difícil, né? Gabriel Grandô, que é como o Grêmio quer chamá-lo agora, né? E a gente vai adotar isso, até porque é pedido dele. 3 a 1, resultado merecido, né? O Grêmio que, vou dar os números do jogo pra ver que o Grêmio tem volume, tem volume de jogo. O tempo inteiro o Grêmio se posicionou à frente, marcando no campo do adversário, e ele propondo o jogo. A Chape atrás, tentando sair no contra-ataque, tentou evitar as jogadas de lado do Grêmio, com o Ferreira, com o Jonathan Robert, mas o Grêmio teve volume, teve 62% na posse, 24 finalizações do jogo contra 10 da Chapecoense. Então, não foi assim do acaso a vitória do Grêmio. O Campasa jogando na dele, de novo, foi um jogador importante, né? O Ferreira, de novo. O Jonathan Robert estava mais marcado, teve mais dificuldade, e pra mim, o grande nome do jogo foi o Lucas Silva. fez uma partida de muito boa qualidade. Então, o Grêmio segue vivo, segue na briga, é difícil? É muito difícil. Mas o Grêmio tem que fazer isso. Cada jogo é um jogo decisivo, né? Por que é decisivo? Porque se não ganhar, tá fora. Então, é fundamental que o Grêmio entenda isso e encare isso. Não importa se o adversário é o Lanterna, se era um adversário não qualificado, né? Na fase atual do Grêmio, era possível pegar um adversário desse e não ganhar. O Atlético Mineiro tropeçou com a Chape, o Flamengo tropeçou, o Grêmio passou e era importante passar pra continuar vivo. Valeu? Não te esquece, dá aquele like aí, aquela curtida aí, porque ajuda bastante no YouTube. E se não tá inscrito, te inscreve aí no canal. Valeu? Aquele abraço. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto